O corpo de uma mulher é encontrado numa região montanhosa lá em Seul, na Coreia do Sul. Mais tarde, os investigadores encontram 21 fotos dessa mesma vítima, capturando todo o processo, desde ela viva até ela morta. Esse é o caso do fotógrafo mórbido coreano Idonchik. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, lendas e mistérios que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Como vocês podem ver, eu tô gravando com uma câmera nova, uma resolução bem melhor do que a anterior, só que eu devo avisar que é a primeira vez que eu tô usando essa câmera pra gravar um vídeo longo, então pode ser que tenha alguns problemas de foco, inclusive é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo inteiro, porque no primeiro deu problema, então sejam pacientes comigo. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, você sabe como você pode se prevenir de possíveis ataques cibernéticos? Você já teve medo do seu computador ser hackeado e ter todos os seus dados vazados por aí? Pode entrar a Surfshark VPN. Quem tem interesse em true crime sabe que o perigo pode estar onde menos se espera, inclusive no dispositivo em que você tá assistindo esse vídeo agora mesmo. Por isso é tão importante ter um serviço de VPN instalado no seu celular, no seu computador, pra garantir que as suas informações não sejam acessadas por pessoas de fora. Além disso, o Surfshark é capaz de proteger a sua localização. Ninguém vai saber de onde você tá se conectando, porque você pode trocar o seu IP em questão de segundos. Será que estou em Londres? Será que estou em Tóquio? Ninguém sabe. Estou numa viagem digital pelo mundo. Falando em viajar pelo mundo, daqui a um mês eu vou estar fazendo uma viagem de cinco semanas pra Coreia do Sul. E eu lembro que uma das coisas que mais me irritavam quando eu morava lá na Coreia alguns anos atrás, é que toda vez que eu entrava nas redes sociais ou no YouTube, sempre me recomendavam posts e vídeos que estavam 100% em coreano, porque o meu computador entendia que eu tava na Coreia do Sul, então eu devo consumir conteúdo em coreano. Então dessa vez eu tô muito feliz que eu vou poder usar o Surfshark pra mudar o meu IP, e também desbloquear conteúdos que não estão disponíveis no meu país. Porque quando eu morava na Coreia eu tentei assistir um documentário que tava no YouTube e aí apareceu. Esse conteúdo não está disponível no seu país. Então agora com o Surfshark eu posso mudar meu IP e consumir quantos documentários eu quiser. Se você tiver interesse em testar o serviço, use o meu código CAFEZINHO ou clique no link que vai estar na descrição pra ganhar 83% de desconto e 3 meses extra grátis. O Surfshark tem uma política de reembolso de 30 dias, então não custa nada você testar e me falar o que você achou. Sem mais delongas, vamos ao caso. No dia 14 de dezembro de 1982, um grupo de crianças estava brincando entre as folhas secas numa região montanhosa de Seul, na Coreia do Sul. Elas estavam brincando entre as folhas secas quando um desses meninos reparou que tinha uma coisa no chão que parecia um braço. O grupo todo ficou extremamente curioso, começou ali a afastar as folhas que estavam no local e eles tiveram uma descoberta assustadora. Antes eles pensavam que podia ser um boneco ou um manequim, mas na verdade se tratava do corpo de uma jovem mulher. Desesperadas, as crianças saíram correndo para suas casas, contaram para os seus pais o que tinham acabado de ver e esses pais ligaram para a polícia. Quando a polícia apareceu no local, eles logo constataram que o corpo daquela mulher já estava naquele local há mais de um mês. E naquela época a Coreia estava no auge do inverno, então por causa das baixas temperaturas o corpo tinha sido preservado até que bastante bem. É como se as baixas temperaturas tivessem meio que congelado o corpo dessa mulher e preservado todas as suas características. O processo de decomposição não estava tão avançado. Então logo numa primeira vistoria ali no corpo, eles descobriram que ela não tinha nenhum sinal de trauma no corpo, então nenhum furo de bala, nenhuma facada, não tinha hematomas. Como o corpo estava razoavelmente preservado, eles conseguiram tirar as impressões digitais dela e logo descobriram a identidade dessa vítima, que vamos apenas chamar de senhorita Kim, ou apenas Kim, que seria o sobrenome dela. A Kim era uma jovem de 24 anos que trabalhava em uma barbearia local. Depois de algumas pesquisas, eu descobri que na década de 80 lá na Coreia, barbearias fake eram bastante populares. E eu digo fake porque eram barbearias de fachada que ofereciam serviços mais adultos, digamos assim. Coisa que vai ser semi-relevante para o futuro. Depois que levaram o corpo da Kim para uma autópsia, descobriram que a possível causa do crime tinha sido envenenamento por cianeto. E a partir daí surgiram várias dúvidas. Será que a Kim tinha tirado sua própria vida? Será que existia um criminoso à solta que tinha cometido esse crime contra ela? O local do crime não indicava muita coisa, não encontraram muitas evidências onde a senhorita Kim foi encontrada. Então logo os policiais decidiram interrogar as pessoas mais próximas da vida da Kim. Naquela época, os investigatores descobriram que a Kim era casada, ou pelo menos ela já foi casada, e tinha dois filhos. Parece que esse primeiro casamento da Kim foi extremamente conturbado. O primeiro marido dela era alcoólatra e abusivo. Parece que ele era violento fisicamente com a senhorita Kim. E que em um devido momento ela já tinha cansado dessas agressões e decidiu fugir da cidade onde ela morava com a sua família para Seul, que é a capital da Coreia do Sul. O plano inicial dela era conseguir algum tipo de trabalho em Seul que ganhasse bem o suficiente para ela ganhar dinheiro e conseguir tirar os seus filhos daquela situação para morar só com ela. Mas rapidinho ela descobriu que era super difícil de conseguir emprego lá em Seul. Então ela acabou conseguindo um emprego nessa barbearia fazendo serviços adultos. Obviamente quando a polícia ficou sabendo disso, eles resolveram investigar o ex-marido da Kim, que era o principal suspeito na época, já que ele era abusivo de várias formas. Só que quando foram para a cidade onde esse homem morava e começaram a interrogá-lo, ele negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento da Kim. E também ele ofereceu um álibi muito sólido para a polícia que mostrava que ele nunca saiu da sua cidade. Então ele não poderia estar em Seul para dar um fim na sua esposa. A polícia então começou a investigar outras pessoas que estavam na vida da Kim. Eles descobriram que era super difícil de arrancar informações das outras meninas que trabalhavam na barbearia em que a Kim trabalhava antes porque muitas delas não se conheciam direito ou não queriam dar muitas informações para a polícia porque provavelmente elas trabalhavam com coisas ilegais. Mas a polícia insistiu tanto e foi atrás de familiares, amigos da Kim que eles logo descobriram que tinha um cliente que começou a frequentar bastante aquela barbearia onde ela trabalhava e os dois pareciam ter algum tipo de relacionamento mais próximo. Algumas pessoas chegaram até a falar que a Kim tinha concordado em posar como modelo para esse homem especificamente que era conhecido na cena da fotografia local como um fotógrafo renomado. O nome desse homem era Lee Dong-chik. Lee Dong-chik nasceu na cidade de Degu, lá na Coreia do Sul, em 1940. Não se sabe muito sobre a infância e a adolescência desse homem. Muitos sites de notícia coreano dizem que quando ele tinha 6 anos os seus pais acabaram falecendo por algum motivo e ele foi criado pelo seu tio. E também várias pessoas falam que ele tem um histórico de furtos no seu passado que ele tinha sido até condenado à prisão por causa de alguns desses furtos. Mas o que é mais relevante para esse caso em particular é que quando o Dong-chik completou os seus 20 e poucos anos ele conheceu um fotógrafo e visitou a exibição de fotos desse mesmo fotógrafo. E a partir dali a sua vida mudou completamente. Eu não consegui encontrar que fotógrafo era esse que ele conheceu e que tipo de arte ele fazia. Mas de qualquer forma, a partir daquele dia em diante o Lee Dong-chik se apaixonou pela fotografia ele decidiu que gostaria de virar um fotógrafo mas não era uma coisa assim nossa, achei isso interessante e quero mudar de carreira. Não. Ele sentia que o seu propósito de vida era criar arte fotográfica e passar mensagens que ele julgava serem importantes através da fotografia. Então virou uma verdadeira obsessão dele. O problema é que naquela época o Dong-chik estava trabalhando como encanador e ele não tinha dinheiro suficiente para se manter apenas com a fotografia. Era apenas um hobby para ele naquele momento. E parece que mais ou menos naquela mesma época ele tinha acabado de se casar e ele teve filhos com essa esposa então ele também tinha responsabilidade de casa. Mas nada disso parece ter interferido de verdade no sonho dele de se tornar fotógrafo porque em apenas um ano depois dele se casar ele acabou comprando uma câmera super cara que segundo o site de notícias coreanos ela custava cinco vezes mais do que o salário do Dong-chik na época quando ele era encanador. Logo em seguida ele começou a se inscrever em vários concursos de fotografia e um deles, na verdade, ele ganhou. E ele ganhou com uma foto extremamente peculiar que com certeza mudou a sua visão da fotografia daqui em diante. Era a foto de uma galinha morta e parece que essa foto era extremamente gráfica eu não encontrei na internet e nem quero ver. Por algum motivo os fotógrafos da Associação de Fotógrafos da Coreia ficou impressionada com essa foto especificamente e ele foi convidado para se tornar um membro. Daqui em diante ele começou a fazer bastante sucesso no mundo da fotografia. Ele chegou a ganhar no total dez premiações diferentes e até fez uma exposição só dele. E com o dinheiro que ele ganhou com esses prêmios ele comprou uma câmera ainda mais cara que segundo alguns sites era mais cara do que a própria casa da família dele. E lembre-se disso porque essa câmera caríssima na verdade acabou incriminando ele no futuro. Eu não sei dizer se todas as fotos que ele tirava naquela época eram tão perturbadoras e mórbidas quanto aquela que ele tirou da galinha especificamente. Mas muitas pessoas, inclusive os investigadores do caso tem uma teoria que diz que como o Dom Chique ganhou reconhecimento, fama e dinheiro a partir de uma foto dele retratando morte de uma galinha ele começou a ficar obcecado com o tema da morte e em tirar fotos de coisas morrendo. Até porque parando pra pensar pode ser que na cabeça dele ele tenha associado morte é igual a prêmios que é igual a dinheiro e reconhecimento coisa que ele nunca teve antes com fotografias mais comuns, digamos assim. Então a partir daí ele ficou obcecado em retratar a morte no seu trabalho. Nessa época o Dom Chique ainda estava casado e as coisas não iam muito bem nesse casamento. Parece que a esposa dele até que apoiava bastante esse hobby do marido de ser fotógrafo, inclusive ela foi modelo de várias das fotos perturbadoras que ele tirou antes, mas até ela tinha os seus limites e naquela época o Dom Chique estava gastando todo o seu tempo e dinheiro nesse hobby da fotografia que não estava trazendo tantos frutos como eles gostariam e ele estava gastando todo o dinheiro com câmeras caríssimas que custavam mais do que a casa deles. E além disso, a coisa que mais perturbou a sua esposa é que o Dom Chique começou a ficar fascinado na morte não apenas no seu trabalho, mas também no quarto. A ideia da morte excitava o Dom Chique de uma forma em que ele até chegou a pedir pra sua esposa pra fingir que ela havia falecido na cama pra eles fazerem outras coisas nesse cenário. O que a esposa dele achou extremamente perturbador. Segundo o Dom Chique, foi aí que a esposa dele decidiu se separar dele pegar os seus filhos e se mudar pro Japão. Por que que eu digo segundo o Dom Chique? A gente vai ver no futuro, porque existe todo um plot twist envolvendo a esposa dele. Depois disso, o Dom Chique vendeu a casa da sua família e se mudou pra um quartinho pequeno onde ele começou a morar sozinho e parece que foi um momento bem infeliz na vida dele porque ao mesmo tempo a esposa dele acabava de deixá-lo e também porque ele não tava conseguindo transmitir o que ele sentia que queria transmitir através das suas fotos. Então ele continuou trabalhando como encanador pra bancar projetos cada vez mais ousados de fotografia. Ele começou a tirar fotos nuas de vários modelos diferentes o que não é uma coisa, sim, totalmente fora da curva. Várias pessoas no passado e no presente continuam tirando fotos nuas como uma manifestação artística e tá tudo bem. Mas o que era incomum de verdade é que o Dom Chique começou a pagar modelos pra posar como se elas estivessem mortas. E segundo relatos, algumas dessas fotos os modelos tão posando de formas que pareceu que, sei lá, extremamente violentas retratando situações degradantes e uma dessas modelos que ele conheceu era ela mesma, a senhorita Kim. O Dom Chique conheceu a Kim quando ele começou a frequentar essa barbeiraria onde ela trabalhava. Parece que ele sempre ia lá, se gabava de ser um grande fotógrafo profissional mostrava suas câmeras caríssimas e ele até que, né, demonstrava ter certa credibilidade já que ele era conhecido na cidade, entre os fotógrafos e tudo mais. E ele tinha um interesse particular na Kim porque ela já tinha falado antes que ela tinha interesse em se tornar modelo alguma hora no futuro. Então um dia ele chegou na Kim e fez uma proposta. Ele perguntou se ela gostaria de ser modelo dele pra fotografias nuas e também fingir que ela tinha falecido ou alguma coisa assim em troca de dinheiro e também pra ela manter essas fotos no seu portfólio caso ela quisesse ser modelo no futuro. A Kim aceitou e no começo ele tirou essas fotos dela, tudo bem, ela tinha consentido e tudo mais. Só que o problema é que o Dom Chique queria retratar fotos cada vez mais extremas e explícitas e ele sentia que modelos atuando como se eles tivessem falecido já não era suficiente pra ele. Ele queria capturar a verdadeira essência de uma morte real. E pra satisfazer esse seu desejo artístico bizarro, ele decidiu usar a senhorita Kim. Um dia o Dom Chique resolveu convidar a Kim pra um trabalho de modelo. Ele falou que queria fotografar em uma região mais afastada de Seul que era cheia de montanhas, árvores e tudo mais. E como ela já havia trabalhado com o Dom Chique antes, tinha dado tudo certo, e ele estava mantendo algum tipo de relação mais próxima. Não sei dizer qual tipo de relação era essa, mas ela confiava no Dom Chique. Então ela resolveu aceitar essa proposta. Os dois chegaram nessa região montanhosa, começaram a tirar as fotos dela nua, etc. E em um devido momento o Dom Chique começou a falar que estava no inverno, a temperatura estava muito fria e ele não queria que ela se resfriasse. Então ele ofereceu pra Kim um remédio de resfriado, que ela não pensou em nada sobre isso, pegou e tomou. Só que infelizmente o Dom Chique tinha colocado cianeto juntamente com esse remédio. E o cianeto é um tipo de veneno, uma substância tóxica para seres humanos, que age em questão de minutos. Já falamos sobre cianeto aqui no canal. Como eu falei antes, o cianeto já foi usado na história em vários momentos como um veneno super potente e que age rapidamente no corpo humano. Então em questão de minutos, a senhorita Kim começou a sentir os sintomas, caiu no chão e começou a desfalecer. Durante todo o momento em que a Kim estava agonizando no chão, sem conseguir respirar, o Dom Chique pegou sua câmera e começou a tirar fotos, registrando todo o processo de morte da Kim. Sem nunca prestar nenhum tipo de socorro. No total foram 21 fotos, algumas delas vazaram na internet, mas obviamente eu não vou mostrar aqui para vocês. Se tiver uma foto, não é da verdadeira Kim, vai ser uma reencenação, porque vários programas documentais coreanos cobriram esse caso. E aí usaram vários atores para reencenar esse momento. Como eu falei anteriormente, demorou um mês para que o corpo da Kim fosse encontrado e logo a polícia começou a suspeitar do Dom Chique. Ele era o seu principal suspeito, porque várias pessoas que eram próximas da Kim falaram que eles tinham algum tipo de relação e que pelo menos sabiam que ela tinha esse job de tirar fotos com o Dom Chique. Então a polícia resolveu bater na porta da casa dele para fazer um interrogatório. E quando a polícia chegou lá, o Dom Chique tentou negar qualquer envolvimento com o desaparecimento da Kim. Ele admitiu que era um cliente frequente da barbearia, mas que ele não sabia nada sobre esse assunto. Só que a polícia sabia, ela sentia que ele tinha algum tipo de envolvimento. Então um dos investigadores usou uma tática que era muito inteligente. O Dom Chique era conhecido localmente pela sua fotografia e as pessoas sabiam que ele era extremamente orgulhoso, excêntrico e que ele gostava de falar sobre o seu trabalho. Então esse investigador chegou para ele e falou, ah, não sabe nada sobre o caso, né? Mas eu sei que você é fotógrafo, você poderia me mostrar algumas dessas fotos? E quando ele pediu para ver as fotos do Dom Chique, ele mudou de feições, assim, instantaneamente. As pessoas falam que o Dom Chique ficou super animado e convidou os policiais para entrarem e verem suas fotos. Quando a polícia entrou no seu apartamento, o Dom Chique foi mostrando as suas fotos e tudo mais, eles foram ficando cada vez mais horrorizados, porque várias delas retratavam modelos fingindo estarem mortos e é um tipo de obra muito específico, né? E aí começou a aumentar as suspeitas sobre o Dom Chique. Só que aquelas 21 fotos tiradas daqui não estavam nesse bolo de fotografias. Um dos investigadores resolveu caminhar ali pela casa do Dom Chique, ver se tinha alguma coisa fora do comum, ver se encontrava algum tipo de evidência, e reparou num papel de parede, pelo que eu entendi, que estava, assim, no meio da sala, distoava completamente do resto da decoração e parecia ter sido feito recentemente. Pelo que eu entendi, era tipo um papel de parede que foi colocado só numa parte da sala, sabe? Então ele resolveu chegar perto e tocar na parede. E ele viu que tinha alguma coisa atrás, então ele rasgou esse papel de parede e descobriu um buraco secreto no meio ali da sala dele. E de lá de dentro, ele retirou um rolo de filme que, quando esse filme foi revelado, estavam lá as 21 fotos da Kim no processo de morte. Essa era uma evidência tão incriminadora que meio que o Dom Chique teve que mudar a sua história, que antes ele estava falando que não tinha nenhum envolvimento, não sabia o que tinha acontecido. Agora, ele começou a falar que sim, ele tinha marcado com a Kim de tirar fotos dela na montanha e que todas aquelas fotos que eles encontraram no buraco da parede, na verdade, era ela atuando como se ela tivesse falecido e que, quando ele foi embora naquele dia, a Kim ainda estava viva. Que o que aconteceu com ela depois, ele não sabe. Mais tarde, ele mudou a história novamente e falou que aquelas fotos da Kim foram tiradas quando ela já havia falecido, que quando ele chegou no local onde eles marcavam, ela já estava morta, então ele tirou as fotos. Mas, independente da história que ele criava, ele continuava negando ter qualquer envolvimento na própria morte dela. Mas a polícia estava achando isso super suspeito, porque, assim, se ele realmente não tivesse nenhum envolvimento, por que ele mudaria a sua história tantas vezes? E se, por exemplo, aquela segunda história dele fosse verdade, por que ele não ia até a polícia para reportar a morte da senhora Kim depois de ter tirado aquelas fotos? Tudo estava muito estranho. Então agora vem a parte mais interessante desse caso. Depois disso, a polícia foi atrás de um grupo de especialistas diferentes que variavam entre fotógrafos profissionais, peritos criminais, para tentar avaliar essas 21 fotos. E lembra que eu falei que o Dom Chique tinha adquirido, tipo, uma super câmera? Então, ela que acabou incriminando ele. Um dos peritos forenses, ou peritos criminais, conseguiu provar, a partir dessas 21 fotos, que o Dom Chique foi, sim, a pessoa que tirou a vida da senhorita Kim. Ele pegou essas 21 fotos e colocou num microscópio, e avaliou elas minuciosamente, e descobriu que em metade das fotos, os pelos do corpo da Kim, ou seja, dos braços e do rosto, eles estavam eristados. E na segunda metade, eles estavam caídos, sem vida. E parece que quando nós, seres humanos, estamos vivos, todos os pelos do nosso corpo, eles ficam meio eristados. Mesmo que a gente não esteja com frio, assustados, eles têm ali um, sei lá, eles ficam retos, de certa forma. E quando a gente morre, esses pelos caem, e ficam, tipo, grudados na pele. Então, ele foi vendo que as primeiras fotos que foram tiradas, ela ainda estava com os pelos todos eriçados, principalmente, tipo, parecendo que ela estava assustada e com frio. E nas últimas fotos que foram tiradas, os pelos estavam completamente sem vida, parados ali no corpo dela. Então, com isso, ele conseguiu comprovar que essas fotos foram tiradas tanto antes, quando a Kim estava viva, e registrou todo o seu processo de morte. Esse perito só conseguiu constatar isso por causa da câmera super tecnológica e cara que o Don Shik tinha comprado, que tinha uma mega resolução tão boa que eles conseguiram enxergar os pelos quase invisíveis da Kim no rosto. Então, foi assim que a equipe conseguiu determinar o envolvimento do Don Shik extremamente sombrio, que ele esteve lá, tanto antes dela tomar o veneno, quanto depois. As fotos também corroboram com a suspeita de que a Kim tinha sido envenenada por cianeto, porque um dos sintomas desse envenenamento é que a vítima tem dificuldade de respiração, não consegue mais respirar, e em muitas dessas fotos, a Kim está com a boca aberta, como se ela estivesse com dificuldade de respirar. Depois dessa descoberta, era quase impossível do Don Shik continuar alegando a sua inocência, e ele finalmente confessou ao crime. E o que mais corta o coração é que o Don Shik não demonstrou nenhum tipo de remorso depois de cometer esse crime. Pelo contrário, na verdade, ele tinha orgulho do que ele tinha feito, porque achava que o que ele estava fazendo era arte. A gente vai falar mais um pouco sobre isso e as coisas que ele falaram agora no final do vídeo. Mas, enfim, eu quero que vocês saibam que não é só isso. O caso não termina depois de ele ter admitido ter tirado a vida da Kim, não. Porque depois dos investigadores olharem na casa do Don Shik, eles conseguiram constatar que provavelmente ele tinha tirado a vida de mais pessoas. Na época, o chefe da investigação alegou publicamente que ele tinha sido responsável pelo desaparecimento de pelo menos mais outras 21 mulheres além da Kim. Inclusive, a sua primeira esposa, lembra que ele tinha falado que se mudou para o Japão? Então, ela estava desaparecida fazia algum tempo e a única pessoa que sabia o paradeiro dela era o Don Shik, que falou que ela se mudou para o Japão. Mas ela não tinha contato com nenhum dos seus familiares. Inclusive, a sua família estava meio que implorando para a polícia para investigar o Don Shik mais a fundo porque eles acreditavam que ele tinha sido culpado pelo desaparecimento dela. O problema é que não existem muitas informações de como a investigação prosseguiu depois dele ter sido responsabilizado pela morte da Kim. Isso porque, quando a mídia ficou sabendo desse caso, o rosto do Don Shik ficou estampado em jornais nacionais e internacionais ostensivamente, porque as pessoas estavam muito curiosas sobre como esse caso era diferente de todos os outros, extremamente mórbido e também, pelo que eu li, a cara do Don Shik trazia medo, tipo, era meio assustador. Então, a mídia internacional começou a reportar muito sobre esse caso. E o governo coreano não estava nada feliz com isso porque acreditava que essas matérias estavam trazendo uma imagem negativa para a Coreia do Sul. Então, eles chegaram para a polícia coreana e falaram nós queremos que vocês parem de investigar sobre esse caso e concluam ele imediatamente. Então, acaba que o Don Shik só foi responsabilizado pela morte da Kim. Ele nunca foi investigado pelas outras 22 pessoas, outras 21 pessoas, na verdade, né, que a polícia acreditava que ele tinha tirado suas vidas. Como a polícia ficou sabendo disso, parece que eles encontraram um diário que estava escondido na casa do Don Shik que tinha poemas sobre morte, sobre como é tirar a vida de mulheres jovens. E eu não sei exatamente o que os policiais encontraram nesse diário porque, né, tem poucas informações sobre isso, mas eles concluíram que ele tinha feito pelo menos 22 vítimas, incluindo a Kim e a sua ex-esposa. Pode ser que algumas daquelas fotos que ele diziam ser modelos posando como pessoas mortas, na verdade, eram pessoas de verdade que tinham falecido. Enfim, no dia 27 de maio de 1986, o Don Shik foi executado pela morte da Kim. Então, ele recebeu pena de morte. Mas até os seus últimos segundos de vida, ele nunca se arrependeu do que ele fez. Era como se ele visse seres humanos apenas como meios para transmitir a sua arte. E algumas das coisas que ele falou tanto em tribunal quanto para jornalistas foram o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Eu sou um verdadeiro artista. Tudo que eu fiz foi arte. Capturar o último momento de vida de alguém é elevado e incrível. Isso é arte verdadeira. E ele também falou. O instante em que a pessoa morre é o momento mais sublime da vida dessa pessoa. E tirar a foto disso é a maior arte de todas as artes. Se vocês acharam esse caso curioso, porque vocês não assistem o caso do Ted Bundy coreano, que é um homem que usava o seu charme para tentar atrair suas vítimas. Estou super cansada. Daqui a pouco, não vou ter nem bateria para terminar esse vídeo, porque é a segunda vez que eu estou gravando. Mas, enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Espero que eu me debê com essa câmera do futuro. Tchau.